Então, eu vou fazer isso. Nicole, o que é o importante? Ah... Eu falei com o Cagiroi. O que é o meu futuro? Eu também vou lutar. Eu quero lutar com os Mashu. O que é isso? Você também vai para a origem? Sim. Eu não tenho que lutar com o Cagiroi. Mas... Eu e o Cagiroi... O que é o tempo que deixou? Eu quero usar o Cagiroi para os Mashu. Nicole... Você... O que é que é o Alpha? Se você não derrubar o mundo, o mundo é terrível, certo? Isso é verdade. Eu também não posso falar sobre isso. Então... Não. 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 O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Como você achou, o que você achou? Eu acho que ele está fazendo o que está fazendo com o Uroboros Stone. Porque ele está fazendo o Uroboros Stone. Eu queria saber mais sobre isso. Eu estou falando isso, então. Então, eu vou estar aqui. Eu vou esperar. O que é isso? 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 Ai Deus, carico, cara! O que é isso? Do que era... Então, o que é isso? Problem de tudo, né? Então, você pire no difícil você desfilem,上. E assim. O que é isso? Vamos Qu tarko do... O que é isso? O que é isso? Um pouco... Um pouco, não? Não me engano. Não me engano, não me engano. Obrigada. Há! O que é isso? Queira, não me engano! É isso? Ainda de esperar. Não vou poder. Não vou poder. Não vou poder. Quero queira. Ah, não vou poder. Queira, não vou poder. Queira, não vou poder. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo! O que é isso? O que é isso? O que você acha? Desculpe... Se você quer ganhar ou ganhar, não é? Sim... Apenas o objetivo é... O que é que você quer enviar a Uroboros Stone... Mas... Eu gostaria de ganhar, né? Sim... 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 Você tem que ser um grande desafio, né? O que você acha que é um grande desafio, né? Isso é melhor que você possa ter. É melhor que você possa ter. Bem, é isso aí. Você não pode acabar com essa coisa. Apenas o que você quer fazer, não é? O que é isso? E aí 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 Tchau! Então, vamos lá. Desculpem... Desculpem... Vamos fazer isso. Ok! Vamos lá! Um pouco... Vamos lá... ... E aí 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 O que fez? E aí, veja, o celular! E aí, o que é isso? O que você está fazendo? E aí 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 O que é isso? Você pode me ajudar a fazer isso, para nós. Sim, realmente, você fez muito bem. Ah, sim. De repente, isso vai ser resolvido. O que é isso? Mas... eu pensei que... Que eles se tornaram de crescer... Que eles se tornaram de novo... Não, não é... Se derrubar o Alfa, eles não se tornaram para que eles se encontrem. O que é o que é o que é o que é o que é? Se você não pode mudar de vida Não é isso? Você não pode mudar de vida Mas você não pode mudar de vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Das aqui é bom. Ahnô. Daqui é o grafimo. Ahnô? Ahnô. Acha que vai virar. Ahnô. 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 Um pouco mais de ninho. Ahnô. 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 Você está fazendo isso? Isso é uma coisa incrível! Isso é um monte de água. Você não pode chegar em cima e chegar em cima. Você não pode chegar em cima. Então, vamos lá. Tchau. O que é que você tem que fazer? Ok. Abre-se é o seu poder. Abre-se é o seu poder. O que é que... O que é que é um lugar? O que é que é isso? É um lugar muito lindo. Ah, é isso mesmo. O que é isso? 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 O que é isso?